Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que eu possa poder ajudar você a vender mais. Aqui você terá dicas sobre vendas no OLX, mercado livre, loja física, distribuidores, importação de produtos chineses e muito mais. Além de eu falar também como conseguir ganhar dinheiro com aplicativos. É isso mesmo, tem vários aplicativos que a gente consegue ganhar um dinheiro. Então tudo que puder potencializar a sua renda extra e a minha também, eu vou fazer. Sejam todos bem-vindos, aproveite, clique aqui, se inscreva no canal que isso ajuda muito o crescimento. Curta os vídeos e compartilhe, ok? Fiquem na paz de Deus. Até mais!